Integrante do grupo Tapa, Zé Henrique de Paula é um dos mais talentosos diretores surgido nos palcos palestanos nos últimos anos. Foi ele quem assinou as montagens de Mojo, RJ e a versão musical de Senhora dos Afogados. Agora, com Cândida, ele acrescenta mais um acerto ao seu breve currículo. Escrita pelo irlandês Bernard Shaw, em 1895, a comédia de costumes enfoca uma bela mulher que, casada com um abnegado pastor, deveria simplesmente se contentar em ser Cândida, como diz o título da peça. Ao despertar a paixão de um jovem poeta, ela encontra a chance de reverter o tédio matrimonial e, assim, sacudir um pouco a rotina de seu marido e de seu casamento. Eu só pensei na sua bondade e na sua pureza, e é nisso que eu confio. Ah, que coisa mais mesquinha e desagradável para me dizer. Você é mesmo um pastor, Jair? Um pastor da cabeça aos pés? É o que o Eugênio disse. O Eugênio sempre tem razão. Ele é um garoto maravilhoso. Eu fui me afeiçoando a ele cada vez mais nesse tempo em que eu estive fora. Você sabe, Jair, que embora ele mesmo nem sequer desconfie, está prestes a se apaixonar perdidamente por mim. Ah, ele nem sequer desconfia, não é? Nem um pouco. Protagonizada por Bia Saílio, Sérgio Mastropáscoa e Tiago Carreira, a montagem pega toda a ironia do texto de Schau para tratar dessa questão do casamento e dos desajustes de cada um. Em uma ótima sacada de direção, Zé Henrique de Paula começa o espetáculo com um elenco parcialmente paralisado no palco. E vai desenvolvendo o espetáculo como se fosse a conta gotas, puxando o riso do público aos poucos e, ao mesmo tempo, surpreendendo cada um com os diálogos afiadíssimos de Bernardo Schau. Dora Prozé, eu gostaria que a senhora tomasse algumas anotações na reunião, se é que não tem outro compromisso. Lex, você vem também, não? Sem dúvida. Todos nós, e eu, e eu, e eu... Não, você não vai. Nem o Eugênio. Você vai ficar aqui entretendo para comemorar a sua volta ao lar. Mas, Jair... Eu insisto. Você não tem a menor vontade de me ouvir falar e ele também não. Não, você não tem a menor vontade de me ouvir falar e ele também não tem a menor vontade de me ouvir falar. Não, você não tem a menor vontade de me ouvir falar.